Oi amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas que eu sei que vocês amam, tá? Só que esse vídeo vai ser uma sequência de vários dias, tá? Porque nem todas as compras que eu fiz chegou no mesmo dia porque eu comprei muita coisa pela internet, então foi chegando, eu fui gravando pra vocês e aí eu vou mostrar nesse vídeo, tá bom? Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários o que você tá gostando de ver aqui, que tipo de vídeo que você quer ver e não esquece de me seguir lá no Instagram também que eu mostro tudo pra vocês, tudo mesmo, tá? Então vamos pro vídeo Bom gente, fui na 25 de março hoje, vou mostrar algumas comprinhas pra vocês, tá? Nesse vídeo aqui vai ser basicamente mostrando as comprinhas que eu tô fazendo pro estúdio Eu fui na 25 e fui na Liberdade aqui em São Paulo, então vou mostrar aqui pra vocês, ó Primeiro na 25 eu comprei essas lixas buffers aqui, não sei se é boa, nunca usei, não conheço essa marca mas parece ser boa, eu tô montando kit individual pros meus clientes, então comprei mais lixa buffer Quem não me acompanha lá no meu Instagram, tá? Vai lá me acompanhar que eu sempre mostro tudo antes de vir aqui pro canal, a maioria das coisas, na verdade E aí lá na 25 eu já tava quase fechando, então eu não consegui comprar tudo que eu queria Mas eu consegui comprar, ó, esse aqui eu tirei do saquinho já Mas é um porta-pincel, ele foi 5 reais Essas lixas aqui eu paguei 2,50 em cada Eu vou até colocar aqui pra mostrar pra vocês como que é Ó, você coloca aqui o porta-pincel e aí você encaixa o pincel aqui pra ele não encostar na mesa, tá vendo? Eu peguei esse daqui transparentezinho porque eu tô um pouco enjoada de rosa Então eu tô pegando coisas mais, tipo, acrílico, transparente, branquinho, porque eu tô gostando mais Enfim, na 25 de março foram só essas duas coisas porque como eu falei pra vocês a loja já estava fechando E aí a gente foi numa loja chamada Daiso Vou pegar aqui, ó Essa aqui foi já lá na Liberdade, tá? Daiso Japão E aí eu vou pegar aqui as caixinhas com cuidado Pra não quebrar, mas eu peguei esses potinhos aqui De acrílico, olha só, que gracinha Eu peguei esse daqui pra colocar gase dentro Peguei mais um pra colocar algodão Que eu tô nessa vibe, assim, mais clean e tudo mais E eu achei bem bonito, gente Eu achei um tamanho legal também E peguei mais um pra organizar alguma coisa que eu ainda vou decidir Mas eu peguei mais um desse aqui, ó E agora vocês vão ficar chocados com o preço Eu vou até pegar a notinha pra mostrar Peguei aqui a notinha pra mostrar pra vocês, ó Cada um foi R$9,99 Deu R$30,00 Então achei bem baratinho E aí eu peguei E aqui por último, também numa loja japonesa lá na Liberdade Eu comprei mais dois acrílicos Que eu queria uma bandeja grande de acrílico Então a gente achou essa daqui Olha que perfeita Era exatamente do jeito que eu queria Eu achei na Shopee pra comprar, tá? Mas eu ia pagar uns R$40,00 numa bandejinha dessa aqui Incluindo o frete E lá eu paguei R$17,99 Vou até pegar a notinha pra provar pra vocês E aí eu peguei duas E eu achei elas incríveis Elas encaixam também uma na outra aqui, ó Gente, desculpa se tá fazendo muita sombra, tá? Que eu tô gravando esse vídeo aqui de noite E aí eu consigo encaixar aqui Aqui eu vou organizar meu GES Tudo bonitinho Nessa mesma loja eu comprei uma caneta Comprei essa caneta aqui, ó Eu já tirei pra testar Mas ela fala que ela escreve em tudo, ó Foi cara, tá? Foi R$25,00 essa caneta aqui E eu vou já testar Porque eu gosto de colocar nome nos meus potinhos de GES Pra eu saber quais que são as cores Se não ficar perdida Agora eu vou mostrar a notinha pra vocês Pra provar como foi baratinho Olha só, não foi nem R$17,99 Foi R$16,99 E a caneta foi R$23,99 Tá? Errei Achei que tinha sido R$25,00 E aí esse aqui foi o valor total E é isso, gente Essas foram as comprinhas que eu fiz lá no centro E tem mais comprinhas pra chegar Que eu vou mostrar também nesse vídeo, tá bom? Ó, gente Tô aqui na minha mesa já Vim mostrar pra vocês, ó Eu comprei esses saquinhos aqui De plástico Com esse... Ai, como que fala? Tipo esse zíper, sabe? Pra fazer kit individual Aí eu vou colocar uma lixa Assim, R$180,00 Uma lixa buffer Um palitino Eu vou montar os kits Colocar os nomezinhos E aí eu venho mostrar pra vocês Tá? Como que ficou E aí, amores? Tô aqui na função Vou mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo Tô montando os kits individuais Das minhas clientes, tá? Eu já queria fazer isso há algum tempo Mas agora que eu consegui me organizar É bom também você ter um número certo Já de clientes fixas, né? Pra você poder comprar uma quantidade certa Eu comprei a mais Porque sempre tem as clientes novas Então vou mostrar pra vocês Como que eu tô montando Eu vou até mostrar a situação Que tá a minha mesa Ó, tem mais aqui pra fazer Gente, tá uma loucura Mas é uma baguncinha que eu entendo Posicionei minha câmera aqui E vocês me perdoem Se tiver com muito eco, tá? É que eu tive que fechar a porta Porque meu marido tá em reunião Então eu tenho que fechar Pra poder falar melhor com vocês Então vamos lá Ó, eu vou pegar esses aqui Um kitzinho montadinho Ó Eu coloquei Uma lixa 100, 180 Uma lixa polidora E esse palitinho aqui Ó, não sei se dá pra vocês verem Que ele tem um glitterzinho Eu acho ele super lindo Comprei na Shopee, tá? É... Eu não lembro ao certo quanto que foi Mas foi baratinho Eu comprei um saco cheio Vou mostrar pra vocês Ó, comprei um saquinho assim, ó Que vem vários desses palitinhos, tá? Eu já tinha uns coloridinhos Mas eu comprei mais do rosa Que eu acho mais bonito E aí, tô montando o kit individual assim E aí, tô colocando aqui do lado Ó, o nome da minha cliente E assim, gente Eu acho que fica até mais fácil Da gente ter o controle, né? De quanto que a gente vai precisar Eu comprei um pacote de lixa 180 da Honey Girl Que é a minha lixa favorita E pra mim compensa, né? Porque eu tenho que comprar Em grande quantidade Mas com o kitzinho pronto Eu vou saber Ah, a lixa da fulana já acabou Né? Já não tem mais como usar Então eu preciso comprar pra Camila Ou eu preciso comprar pra Vanessa Um exemplo, né? Então acho que assim Fica até melhor Pra gente ter um bom controle E também tem o fato da higiene, né gente? Nada melhor do que a gente cuidar Da nossa cliente Então ela vai se sentir muito especial Em saber que você montou O kitzinho só pra ela Então não vai correr o risco De nada Né? Além da gente manter a higiene Ela vai se sentir protegida Ela vai se sentir cuidada Então isso é muito legal Já fazia tempo Que eu tava vendo as meninas fazendo E assim, gente É um investimento também, né? Que você vai fazer aí Pro seu espaço Então eu queria fazer esse investimento Já há algum tempo Eu comprei no Mercado Livre Esses saquinhos aqui Que vocês encontram, tá? Lá no Mercado Livre Na Shopee eu não encontrei Mas eu encontrei no Mercado Livre Você analisa o preço Que você acha melhor Pro seu bolso De acordo com quantos clientes Que você tem Tá? Então achei muito legal Esse kitzinho aqui E aí vocês viram Como que tá a minha mesa, né? Eu fiz um monte Ainda faltam alguns pra fazer E aí eu tô escrevendo com Essa canetinha aqui, ó Que eu comprei lá na Liberdade Paguei R$25,00 Que eu até mostrei pra vocês E aí tô esperando secar Pra não borrar E aí, ai Raquel A cliente não vem mais Ou não faz mais comigo O que que você faz? Eu venho aqui Com um pouquinho de acetona E removo o nóvel Então você pode até Comprar a etiqueta também Pra colocar Fica bem legal Aí eu acabei comprando Dois tipos de buffer, tá? Eu comprei essa daqui Que foi R$2,50 Que eu comprei lá na Ikezaki E comprei essa daqui Depois na R$25,00 Porque eu fui na R$25,00 De março E achei As duas são muito boas Eu gostei muito Dessa branca aqui também E aí meio que acabou Ficando um pouco misturado Mas depois eu vou comprar Todas da rosa Porque eu gosto de rosinha E aí Mas eu tô com Essas duas no momento Depois eu vou organizar Certinho aqui na minha mesa Pra eu não me perder Os kitzinhos Olha só como fica muito lindo Tô apaixonada A cliente vai se sentir Super bem cuidada Tô muito feliz Que eu consegui fazer Os kits pra elas E é isso Outra comprinha Que eu quero mostrar Pra vocês Que chegou aqui Olha só Essa luminária Que eu pedi Uma luminária de mesa Eu comprei uma lâmpada Já Eu vou colocar aqui O nome da lâmpada Que ela evita Que dê aquelas listras Sabe? Eu peguei essa dica E aí comprei Aí aqui ó Ela regula Eu pedi branca mesmo Que eu tô numa vibe Assim mais clean Então ó Você consegue colocar Bem pertinho Tá vendo como Ela não dá listra Aí você pode mover aqui Pra todos os lados Que você quiser Ela tem uma base aqui Bem pesada Pra não ficar Correr o risco De cair Nem nada E aqui Ela fica maior Fica mais alta E aí você consegue Ficar regulando Pra onde você quer Gente Ela é maravilhosa Eu tô simplesmente Apaixonada por ela Comprei no Magazine Luiza Paguei 95 reais Tá? Não foi tão barata Não lembro se teve frete grátis Mas chegou no prazo Demorou uns 3 dias E já chegou E vou usar muito E aí de mais comprinhas Que eu fiz esses dias Ó Eu já mostrei no Instagram Pra vocês Né? Essas coisas aqui Que eu comprei Então se você não me segue Vai lá me seguir Que você já tá perdendo Mostra bastante coisa por lá Eu comprei essas Presilhas douradas Que eu achei Um luxo Lindas demais Aí como eu não tinha um potinho Eu coloquei nesse potinho Da Lara Que acabou Ficou uma gracinha Aí esses aqui Gente São borrifadores Que eu comprei Numa loja Que vende essência Pra casa Sabe? Cheirinho Pra casa Essas coisas E aí eu paguei 20 reais Nesse E 14 reais Nesse menorzinho E a válvula deles É super boa Né? Porque ele é próprio Pra isso Nesse menorzinho aqui Eu deixo água Com soro fisiológico Que eu vi que é muito bom Pra amolecer a cutícula E já aproveita E dá uma hidratada também O soro fisiológico Então eu tô gostando muito E pra diferenciar Eu comprei esse potinho maior Ó Pra não ficar tudo igual Senão eu ia me perder E aí eu coloco álcool Tá? Álcool 70 Que eu uso bastante Aqui no estúdio Pra limpar a mesa Pra limpar a unha Das clientes Então eu deixo álcool aqui E eu achei muito lindo Eu tô nessa vibe De dourado agora Então vocês vão ver Muito da decoração Daqui do estúdio Mudar pra dourado Tá bom? Bom, então agora Pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como que tá a organização Aqui no momento Tá? É... Vou começar aqui Pelos kits Que eu já mostrei pra vocês Ah tá A luminária tá aqui Ó Maravilhosa Já tô usando E olha só Ela não fica com listra Na gravação Gente, perfeito Tô apaixonada Então vamos começar aqui Coloquei o kit Das minhas clientes fixas Tá? Que eu tenho certeza Que vem todos os meses E vou fazer mais alguns Pra deixar de reserva Porque sempre tem Pinte nova Então coloquei Todos os kits aqui Ó Tentei deixar por cor Já que tá misturado Com branco e rosa Então aqui eu coloquei Só branco E aqui eu coloquei Só com lixinha rosa Pra ficar mais organizado Visivelmente E olha Sinceramente Dá um ar Muito mais organizado Eu tava deixando Todas as minhas lixas Num potinho Então tava assim Horrível Não tava gostando Da aparência E assim ficou maravilhoso Olha isso Olha só Que mesa organizada E eu sou louca Da organização Da limpeza Então pra mim Quanto mais organizado Melhor Aí aqui eu deixo Um álcool em gel E aí vindo pra cá Olha só como ficou Meus potinhos Deixei aqui a água O álcool Aqui tem o prep da LAR Aqui gente Eu coloquei Pedra UMI É pedra UMI Que é pra estancar sangue Essas coisas Líquido E aí o meu vidrinho Tava tão feio Que eu coloquei Nesse daqui da LAR Que acabou Higienizador Eu deixei aqui Porque o vidrinho dela É bem lindo Aí aqui coloquei Acetona E gel da Nath Que eu recebi Então eu deixo ali E todos estão Nesse acrílico Aqui ó Que eu mostrei Pra vocês Nas comprinhas Que eu fiz Lá na Liberdade Que eu paguei R$17 R$16 na verdade E olha só Como ficou lindo Aí aqui Eu coloquei Gase Que agora eu tô usando Gase nos atendimentos Pra tirar o pozinho Da unha Aqui eu coloquei Algodão Vindo aqui É tipo um cantinho Da bagunça Que eu ainda quero Comprar outro acrílico Pra organizar Então aqui tem O kit da Lara De abre fibra Tem aquele saquinho De palito Aqui tem a fibra Da Lara Que eu uso O cartãozinho Da Lara E aqui tem Mais algumas coisas Tem caneta Que eu tava usando Tem Ai foca Tem pó cromado De passar na unha Lá no fundo Tem Píncia de curvatura Gente É mais coisas assim Que fica deslocada Mesmo Eu coloquei tudo Nesse cantinho aqui Acho que a imagem Tá um pouco ruim né E cortador de Cortador de fibra Que eu uso aqui Eu coloquei tudo Nesse cantinho Como se fosse Um cantinho Da bagunça Sabe Aí tá Aqui por enquanto Mas depois eu vou ver Como que eu organizo isso Aí vindo pra cá Em mais acrílico Aqui eu deixei um pincel Meu pincel de pó Que eu adoro ele O bichinho já tá Ficando velho Mas eu gosto muito dele Aí aqui Os meus gés da Lara Tá Eu coloco o nome Também Pra eu saber Não ficar perdida Bom Então nesse acrílico aqui Ficam todos os meus gés Tá E essas prisilinhas aqui Essa daqui Eu já mostrei pra vocês Tá Essa daqui É de colocar fibra Então eu abro fibra E organizo elas Aqui nessas prisilinhas De acrílico Comprei Comprei no Shopee E esse daqui E esse daqui Comprei no Mercado Livre Aí vindo pra cá Nesse acrílico aqui Eu coloquei Todos os meus top coats Da Lara Tem os preparadores Da Lara Top coat da Kut Que eu gosto muito Eles são transparentes Translúcido Na verdade Então ele não tem cor Aqui tem uma lanterninha Que na real Eu nem gostei muito Eu gostei da utilidade Mas essa daqui Em específico A pilha dela Acaba muito rápido Então às vezes Ela funciona Às vezes Ela nem funciona Eu vou comprar Uma recarregável Que vocês me indicaram Muito lá no Instagram Porque realmente É muito prático Principalmente na hora Da aderência da fibra Então achei muito prático Essa lanterninha Só que eu quero comprar A recarregável Aí aqui tem alguns Produtinhos que eu recebi Da Nath Tem um esmalte em gel Que eu deixo aqui Branco Eu quero comprar mais cores Eu quero comprar no preto No vermelho Dessa Nails 21 Tá? Tem até foto lá No meu Instagram Que eu postei A francesinha maravilhosa Que eu fiz com Esse esmalte em gel E aqui tem um preparador Que sobrou da volha E aqui um óleo de cutícula Da volha Que eu não troco por nada Porque ele é o mais cheiroso De todos As minhas clientes São loucas por esse olhinho Que parece um perfume Então aqui nesse acrílico Tá mais coisa de finalização E preparação de unha E aí vindo pra cá Pra esse último compartimento Eu deixei esse potinho aqui Que não tá muito bonito Eu quero trocar Mas eu gosto dele Porque ele tem tampa Então ele fecha bem Eu coloco brocas aqui No álcool Pra tirar gel Coloco aqui de molho Sabe? Então eu gosto Porque ele veda bem Aí aqui eu deixo o luvo Eu tô usando essa super max Aqui no momento Eu não gostei muito da cor Tá? Eu gosto de um rosa Mais clarinho Mas enfim Eu não sabia Que era um rosa tão forte E aqui tem máscara Eu também quero comprar acrílico Pra organizar esses dois Então depois eu venho Com uma organização atualizada Porque ainda faltam Algumas coisas Mas eu já quis vir mostrar Porque eu já tinha Bastante coisa pra mostrar E é assim que ficou A minha mesa E a minha organização E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu amei Tô amando a minha mesa Assim Fica muito mais fácil Muito mais prático Na hora do atendimento Eu saber onde tá tudo Tudo organizado Tudo limpo Isso faz muita diferença No meu atendimento Então invistam em organização Do espaço de vocês Porque eu acho que isso Além de ser lindo Gostoso E trazer uma profissionalidade Pro nosso ambiente Também facilita No nosso dia a dia E na hora da correria Na hora do vamos ver Tem que tá tudo em mãos Então eu gosto muito De organização Com certeza vai ter Mais vídeos como esse Por aqui Então não enjoem Porque vai ter Muito vídeo de organização Ao longo do tempo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Beijo Até o próximo vídeo Não esquece de me seguir Lá no Instagram Que eu tô sempre lá com vocês Tchau Tchau